01 na putaria é o ratuzinho, tá ligado? 01 na putaria, ele mesmo porra Safada grita meu vulgo só porque eu sou pinchadão Na treta hidromassagem marola o do verdão Então para na posição, desce com xerecão Pus cria que te maltrata, na treta é só socadão Então para na posição, chama nóis malvadão Na treta ela quer combate, então desce com o bucetão Então para na posição, chama nóis malvadão Na treta ela quer combate, então desce com o bucetão Então para na posição, chama o teu futebol malvadão Arrasta, cola xerequia no chão, sobe roçando na brocada Arrasta, arrasta, arrasta xereca no chão Sobe roçando na brocada 01 na putaria é o ratuzinho, tá ligado? 01 na putaria, ele mesmo porra Safada grita meu vulgo só porque eu sou pinchadão Na treta hidromassagem marola o do verdão Então para na posição, desce com xerecão Pus cria que te maltrata, na treta é só socadão Então para na posição, chama nóis malvadão Na treta ela quer combate, então desce com o bucetão Então para na posição, chama nóis malvadão Na treta ela quer combate, então desce com o bucetão Então para na posição, arrasta Arrasta, cola xerequia no chão, sobe roçando na brocada Arrasta, arrasta, arrasta xereca no chão Sobe roçando na brocada 01 na putaria é o ratuzinho, tá ligado? 01 na putaria, ele mesmo porra Quando o PH sei que eu lanço no YouTube, fudeu Ilova 12 no chão, tá ligado? 64 concurfirma 62 52 53 80 79 80 87 !